Olha aí rapaziada, tranquilidade? Tô com a boa do lagarta aí pra Páscoa de vocês, hein mano? Pra vocês conseguirem ganhar um dinheirinho como mole, tá ligado? Tá tendo um evento aí de Páscoa do editor, o Undershare Filmora10 Que é um dos melhores editores aí do mercado, inclusive E, mano, eles tão com um evento que você baixando e se cadastrando no editor Você ganha um ovo de Páscoa lá dentro O que que você pode fazer com esse ovo de Páscoa? Você pode... Dá-lhe a martelada e quebrar ele Dentro dele pode vir um efeito especial do próprio editor Que era pra ser pago, mas se você der sorte Você pode ganhar dentro do ovo O efeito brabão de pegar Tem como vir também 5 doll Porra, mano, 5 doll aí, 25 reais Já dá pra tomar aquela água, tá ligado? Vocês tão ligado qual é? Quem entendeu, entendeu E tipo como? Também tem 20 doll, família 20 doll aí, tu pode converter pra real também Você que é do Brasil Dá um total aí de, mano, 100 reais 100 reais e o famoso peixe, né? Pô, peixinho, maquininha Esquece, tá ligado? Vou explicar a regra do jogo pra vocês A promoção encerra dia 12 de abril Você tem até uma chance de quebrar ovos e ganhar prêmios Mas você também pode adquirir mais ovos, claro, né? Mas como que você pode fazer isso? Você pode, mano, convidar amigos seus Para se cadastrarem no Wondershare Filmora 10 Entendeu? E cada um amigo você consegue obter um ovo Você pode convidar no máximo até 7 amigos E contando com o seu ovo Você vai ter um total aí de 8 ovos Pra tentar ganhar, quem sabe, esses prêmios aí Que eu tinha citado anteriormente, fechou? Para confirmar se tu convidou com sucesso E verificar as chances que você tem A quantidade de chances que você tem No canto inferior do ovo da Páscoa Vai ter tipo uma janelinha de notificação Você vai clicar lá e vai ver a quantidade de ovo Que você ainda tem pra abrir Fechou, família? Espero que tenha gostado aí Tamo junto E, mano, dá-lhe a quebrada no ovo, boy Martelada no ovo E esquece Tamo junto É nóis É a grota Direita É Onde é o café? Onde eu compro café, chico? É lá dentro É lá dentro Vai, 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 vai Prez appontar mais pra mim não Que isso, cara? Volta, volta, volta Prez appontar mais pra mim não 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 Que isso, cara? Pô, eu sou um cidadão de bem, cara Aham Sei Hoje vai ter fuga Quer ver que vai ter fuga? Quer ver que vai ter fuga? Olha a fuga do Gago Sem tese, amizade Sem tese Mano, parece formiga Que porra é essa, boi? Caralho, tem mais de 20, boi. Hoje não sai daqui, boi. Mas eu nunca vi tanto penal. Que porra é essa que aconteceu, boi? É hoje. É hoje a bagunça rola. Opa, não vou fazer nada, relaxa. Rapaziada do penal. Tu vai levar de morador, Red. Vou falar com o Farru. Farru? Por quê? Por que tu tá manco assim, cara? Porque eu tenho uma facada, ontem não me deu uma facada não. Porra, vai dar um problema pra tu aí. Não, não vou dar facada. Quem que te deu facada? Mano, eu queria tentar negociar e minha pena pra eu meter o pé daqui, tá ligado? Porque tá caixa, mano. Vamos trocar ideia. Não, vamos trocar ideia contigo. Deixa eu fazer um bagulho com ela aqui rapidinho. Coisa de 30 seguninhos. O quê? Depois eu vou conversar com ela sobre o sócio do presídio. Ela é do penal? Tu é do penal também, dona? Tô, tô do penal. Não, suave, tá lazer. Rápidinho, é coisa rápida. 30 segundinhos. Não, suave, fechou, fechou. Aí, tem como trocar ideia com vocês depois, mano? Fechou. Se eu falasse aqui, eu ia me fuder. Eu convoquei eles dois pra uma conversa com nós, tá ligado? Vem cá, vem cá, vem cá. Cade, 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 cade! Uiii! 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 Vamos, peraí, peraí, peraí. Vamos fazer formação aí. Zero meia, por que o senhor tá sem bandoleira, Zero meia? Vai enfiar no cu? Vou, meu irmão. Iaaaah! Que delícia! E aí, Farru? Maravilha. Podemos conversar? Podemos, só deixa eu organizar o pessoal aqui. Tem muito penal que porra é essa, cara? Pessoal, é o seguinte. Primeira fileira aqui, duas pessoas, pra aquela tua reviaturazinha. Vocês aqui, ó. Tá ligeiro, os caras tão ligeiros, os caras tão ligeiros. Continua. Se quiser. Se não, troca com alguém. Vocês quatro, corredor e tal. Pessoal que não foi designado, mantém na... Hoje vai ter fuga! Coroa, filha da puta! Não vai, não vai. Mano, eu nunca vi tanto penal, boy. Não, na moral, boy. Tá? É. Ah! Tá. Tem pororo. T pé. Tá emoção dessa... Tereio. Aham. Tá! Aham! Hi fø informe minha boa pela 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 way é? Pai, aham! É hoje, vocês são os seus primeiros. Vamo lá, chega aí. Primeiro, primeiro de corte, Red, que eu quero te faquear de novo. Não, eu não vou te faquear, boy, tá louco? Não, não vem? Não, mas se não, eu não vou, não vou, Red. Se fosse pra te facar, eu já teria sacado e te dando uma facada, boy. Se fosse pra facar, eu já teria facado, mano. Se fosse pra facar, eu já teria facado, cara. O cara vai estar contigo, o cara vai estar contigo aí, ó. Se fosse pra facar, eu já teria facado. Puxa aí de boa. Deixa eu puxar um negócio aqui. Aqui é poderoso. Olha esse aí, deixa eu ver esse aí, boy. Caralho. É presente, é presente. Eu quero facar ela, chat. Eu quero facar ela, não quero emocionar, não. O que que você tá querendo? Você é magno, né? Cara, eu tô querendo reduzir minha perna. Eu tô com a pena... Não, fica aqui, fica aqui. Tô com a pena totalizada de mil meses e eu não vejo como sair daqui, tá ligado? Você não fez serviço algum ainda? Eu fiz, mas eu tentei fugir duplo, pô. Total de dois mil. Qual é o seu passaporte aí, seu registro, pra me pegar o chão aqui na polícia? 36. Pô, coloque na mão aí, viu, recruta? É o diretor aqui, porra. Opa. O amor de Deus, né? Você tá com um problemão aí, viu? Por quê? Não duplicou não, viu, Red? Só deixa eu te explicar. Não duplica. A sua pena, quando você foge, ela... Reseta. Ela, entendeu? Então a gente bota a pena novamente mais 10. Então você tá com isso e 10 de novo. Você não tá com dois mil não, tá? Entendi, entendi. Porém, você fez quantas? Você não fez nada ainda? Fiz umas 100 só, aí tentei fugir, tiraram minha chave e agora eu não tenho mais nada. Red, eu vou ser bem sincero aqui. Porra, faz a boa, Farru. Eu tenho meu filho pra criar lá fora, mano. Eu vou contactar aqui, só que eu vou te dar um... O que eu posso fazer por você. Eu não vou te liberar. O que eu posso fazer é um semi-aberto aí. Você tem que retornar, Red, senão vai dar um problema. Ô, retorna, relaxa. Eu vou tentar fazer isso. Não falando que eu vou conseguir, tá? Eu quero que você deixe bem claro. Eu vou tentar fazer isso. Eu quero que você deixe uma volta em cima do coronel. A situação é a seguinte. Se você não voltar, vai ser 5 mil serviços sem conversa, irmão. Ou tu foge ou tu fica aqui fazendo. Não tem semi-aberto, não tem nada. Visão, visão, visão. Então, espero que realmente, se isso acontecer, que você volte, cara. Não, suave, suave. Coração mesmo. Visão, visão. É isso. Fechou, segura aí. Vou contactar ele aqui rapidinho. Fica lá no refeitório lá. Fica lá no refeitório. Mano, olha aqui. A capitã da porra do penal é a Mortícia. Pra eu sair daqui, ele vai botar pra eu falar com ela, entendeu? E aí, na hora de eu sair, eu vou aplicar no bucho dela e vou rodar a faca assim pra arrancar a tripa dela, boy. Hum... Vai, sai daqui. Não vou sair não, mano. Para de ser burra, velho. Tu acha que eu não sei fazer o bagulho, mano? A gente tem que juntar os criaturas aqui no meio de campo. Esperar os caras saírem, ó. Tem penal lá em cima. Vamos ver se a Mortícia tá lá em cima. Vamos lá em cima. Pega a direita aqui, ó. Não é, não é, não é. Relaxa. Ele separou tudo, ele separou tudo. Eu sei exatamente tudo onde tá todo mundo. Não, ele acabou de formar, porra. Então... Fizão. Por quê? Quem é aí? Quem é na voz? Lucas Lee. Tu é o animalzinho lá? Animalzinho? Tu não é o cara que tava aqui ontem que falou que é o... Como é que você diz? Boneco de Olinda? Negativo. Suave, então. Valeu aí, viu? Ih, ih, ih. Desça aí os dois, tá? Quem quer que a gente desça? Quem quer que a gente desça? Quem quer que a gente desça, tá? 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 Eu já tô aqui em cima, porra. Como é que não pode, caralho? Se você passar ali... Ah, é, não. Fechou, então é isso. Fechou, fechou. Opa. Vem cá. Vem cá, velho. Pode chamar ela aqui. Pra me... 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 Pra me dar a sela. Bora, Dali. Late. O que foi? O maluco ia falar comigo. Olha. Tô aqui, gente. A situação é a seguinte. É bom papo. Sou bem sincero pra tua. Aham. Não vai dar não, não vai dar não. Não vai dar não. Porque que não vai dar? Cara... Eu sou bem sincero... Calma aí, rápido. Estão comunicando na rádio aqui. Quem manda no penal? Puxa. É você ou ela? Puxa. Puxa. Cara, não, não, não. É o Coronel que negou... Não, foi o Coronel. Eu liguei diretamente pro coronel Porque a situação é a seguinte A sua prisão não foi eu que fiz Como não foi eu que fiz Eu separo um pouco essa situação de mandar Se tivesse sido eu feito a prisão Aí eu decidiria Mas assim, mano Vocês que mandam no penal Tu não é o comandante do penal Junto com a... Como é que é? Quem é tu, dona? É, todas as sergentes É Mortícia, Alejandra Mortícia? Eu não, eu não mando em nada aqui, não Eu sou o diretor Eu sou o diretor Que isso? Que isso? Ai! Ah, não foi a facada, boy Que desgrosso, eu sou uma bula Nossa, chat, eu tô muito puto, mano Eu dei misclick Nossa, eu vou mijar, boy Eu tô muito puto, mano Mano Que horrível Que horrível Que que eu fiz? Olha o Gemma já, olha o Gemma Tu sabe que tu não ia conseguir Eu falei que eu tava aqui, meu irmão Eu falei que eu tava aqui Tu não ia conseguir, meu irmão Nunca errei um TZ, pô Eu falei que eu tava aqui, meu irmão Tu não ia conseguir Eu tô muito puto, mano Na moral, eu tô muito puto Foi mal, tô nervoso aí Minha vida vai acabar aqui Não tô vendo meu filho crescer Eu tô muito puto Me desalgeme pra usar uma gás, senhor Vou acabar desmaiando Ai, senhor Não vai, não vai Juro pra tu, juro pra tu Juro pra tu, juro pra tu Tira a faca dele e... Eu vou facar todos os pulos Tô falando sério Doutor, vou cair, vou cair Juro pra tu, me segura Vou cair, vou cair, vou cair, vou cair Juro pra tu, só me desalgema Pode apontar o TZ pra mim Se eu... Mano, eu vou cair, vou cair Vou cair agora, vou cair agora Me desalgema, me desalgema Me desalgema, me desalgema Ai, ai, ai Cinco Ui Deu ruim, viu Calma aí, boi Porque, ai Tô sangrando de novo, idiota Não adiantou nada Ai, ai, ai Eu acabei de usar Olha, eu tô sangrando Eu vou cair, desgraçado Ai, parabéns Morri Não tô conseguindo usar Vou cair, vou cair, vou cair Só cair só, rapazão Nem me algema não Senão vai dar ruim Vou desmaiar agora Vou desmaiar, me desalgema, cara Ok, é isso Valeu, tamo junto Tentou facar Na moral, eu tô muito puto com esses caras, véi A Bruxa Queca chegou Eu vou dar F8 kit, boy Na moral A Bruxa Queca chegou, mano Eu vou facar a Bruxa Queca Eu vou facar todos, mano Na moral Empresário, dá teu jeito, empresário Na moral, boy Mano, na moral A Bruxa Queca chegou, boy Aí é foda, meu irmão A Bruxa Queca chegou O que que eu faço da minha vida Filho de uma puta Mano, eu tô muito puto, boy Eu tô muito puto Alguém me ajuda, meu irmão A Bruxa Queca chegou Alguém me ajuda, boy Eu tô muito puto Eu sei que você tá desmaiado Mas eu falava no seu vídeo aqui Pra se você acordar, você lembrar Nessas celas aqui, meu irmão Não tem como ver porra nenhuma Não tem como ver nada Aqui nessas celas de cima Tu vai passar uma experiência horrível Isso eu te garanto, meu irmão Quer facar minha mulher, porra? Tu vai ver o que vai acontecer contigo Vou te maio de novo É, vou te maio, vou te maio É, vou te maio, vou te maio É, vou te maio Tô sendo feito de puta, boy Seu merda Seu merda Feito de danada, mano Tu vai ser o próximo Seu filha da puta Aqui, a grota tá escutando o ramelão Seu merda, filha da puta Tu vai ser o próximo Tu e tua mulher vai morrer todo mundo Puta, caralho Pisa forte, porra Chebete de fora A tropa do gago e o aldaz faça mal Fulano já pulou pro lado certo Que a grota é o correto Só merda do mal Porque aqui é o gago maluco O de rancor, o bonde do cabuto Cada que diz campeão para tudo É o bachada bonde do gago maluco Olha o empresário de AK É ruim dele brotar O azul vai te rasgar